Fala rapaziada beleza tudo certo com vocês quem fala com vocês é o Homem nós estamos de volta aqui no Spider-Man e a gente vai fazer próxima a próxima parte do principal e vai ter um maluco aqui muito piores do que fiz alguém no bagulho ali Boa oi Oi! Oi! Os demônios já eram. Vou deixar vocês assumirem daqui, policiais. Os demônios já eram. Olha o GMN. Salvou nossa pele, Spider. Os demônios já eram. Estou indo fazer a missão principal por quê? Não preciso agradecer, policial. Porque... Não liberou nenhuma missão secundária para a gente fazer. A gente está chegando aqui no estaleiro. Se espisarem no cofre, eu acabo com você. Beleza, chefe. Triplicando a segurança. Os demônios não vão tocar em nada. Escutem! Os demônios estão atacando todos os nossos esconderijos. Já perdemos dois hoje. O chefe pode estar preso, mas não significa que podem pegar as coisas dele. Verificando. Águia 2, tá aí? Águia 2, reportando. Atento. Que esconderijos os demônios estão procurando? Eu tenho que dar um jeito nos capangas do Fisk e descobrir o que estão protegendo. Seja o que for, não quero ver isso nas mãos do Fisk ou dos demônios. Atiradores por todo canto. É melhor pegar eles primeiro. Tá. Cuidado pro outro cara ali viver. Um monte de lixo espalhado aqui. Um tiro de teia bem direcionado seria uma boa distração. Eles ficam falando de equipamentos. O que o Fisk guarda aqui? O que é isso? Aquele atirador tem um guarda protegendo ele. É melhor dividir pra conquistar. Tem dois. Chega de papo. Bora trabalhar. E... O... O... Os nomes dessas coisas são povosos Eu pego ele aqui Eu vi alguma coisa, vou checar Boa Para mim está ótimo, não sou eu que estou mexendo em um mundo ficando velho Que túnel é esse que eles querem bloquear? E para onde ele leva? Tem ele ali Ainda não Além de complicados Esses mafas são velhos É que tudo daria nobre Boa Boa Eu quero que o peito está protegendo o movimento do foco Sim senhor, pode deixar E aí está ajudando, me sigo Me sigo Me sigo Me sigo Legal, invisível de novo. Legal, invisível de novo. Chorotinho. Legal, invisível de novo. Legal, invisível de novo. Legal, garotinho. E ganhei um troféu arachnofobia. Legal, invisível de novo. Legal, invisível de novo. O que é isso? O cara tá voltando... Tô tentando fazer na maciota hein galera, calma Você fez uma baita asneira vindo aqui... Eu acho que é porque aqui já tá lotado né Esse coleteu seu último erro rapaz... Meu Deus! O que é o policial que ela falou aí? Você sabe que justiceiros não podem invadir e fazer buscas ilegais? É, eu sei Por isso eu trouxe um mandado O que acha de fazer uma busca totalmente legal? Adorei a ideia Qual o seu nome? Agente Davis, me chama de Jeff E o seu? Ah... Só tô brincando, meu filho é seu fã Então... Esse mandado deixa arrombar portas? Só com muita papelada extra Tá bom... Vou entrar de outro jeito Beleza Um lugar acabado assim Deve ter algum buraco na parede ou uma janela quebrada Dá uma olhada Eu iria sozinho, mas você sabe Não sou o Spider-Man Tá, então a gente precisa achar um jeito de entrar ali O que teria esse bagulho de cano aqui? Eles fecharam a frente, mas aposto que não tiveram o mesmo cuidado com o resto Aria Aria Foi nois Parece que eu tô num filme de terror Olá Algum pescador com raiva e um gancho na mão? Tá legal, cadê essa porta trancada? Lógico que vai dar merda quando a gente chegar lá na frente, né? Lógico que vai dar merda Os capacitores dela são justamente o que eu preciso para melhoria que pensei Agora eu vou ter uma arma de choque Agora eu vou ter uma arma de choque, é isso? Agora você pode... Com a arma de choque agora você pode fazer a teia elétrica Que legal Segure para confeccionar a teia elétrica Ae garotinho Selecionar Selecionar Com cinco anos Com cinco anos Ele desbloqueia o celular dos amigos Acho que ele pode me ensinar umas coisinhas Esse Jefferson Davis É alguma coisa importante no universo da Marvel Meio decepcionante, né? Por enquanto Vamos olhar de perto Procurando por algo específico? Esse lugar já existe faz tempo Costumava ser usado por contrabandistas Saque aí Esses caras adoram uma sala secreta Ah, eu lembro Puta Parece oco, né? Tem um painel oculto Igual aquele da porta Os conduítes levam para trás Procure outro quadro de força Vamos ver se as lentes da minha máscara captam os conduítes Olha aí Vem aqui Ali Deu certo? Não Não deve ser esse Continua procurando Vou botar lá em cima Ah, mentira Hum Obrigado É apontinha como abrir sozinho Ei, eu duvido que encontraria sem você Hum Não tem porcaria nenhuma Se existe uma sala secreta pode ter mais Notou alguma coisa no chão? Aham Eles podem esconder as portas Mas não os arranhões Vê se encontra outros Tá bom Tá, fechou Caraca, que sinistro aqui tá, né? Tá legal essa parte aqui, hein? Agora que sei que devo procurar arranhões É melhor dar outra olhada Aqui embaixo não é Onde mais teria arranhões? Aqui ó Achei Arranhão sem porta Pelo menos eu não vi Maravilha Tô indo Não dá O elevador tá quebrado Aguenta aí Vou te puxar Vai acontecer alguma coisa que esse policial aqui Ele é alguma coisa importante na marca Eu não sei o que é Segundo andar Peças enferrujadas de máquinas E ratazanas barulhinhas Cuidado A ponte já era Deixa comigo Boa Aguentou o tranco e tudo mais Ah, mentira O cara conseguiu O aranha não consegue Tá certo Mais uma porta secreta Vou tentar destravar Me avisa se achar o quadro de força É Tô indo Pera Deixa eu subir aqui de novo Já minha aranha não conseguiu pular Uma bagulha ali O O O Sardy Davis Lógico que não vai ser esse aqui não né Meio óbvio né Abreu? Não Essa porta deve estar ligada a outra caixa Você tá atrás do Fisk há muito tempo né Ele é minha grande baleia branca Certeza vai acontecer alguma coisa muito grave aqui Achei um Já era Isso aí conseguiu Ei, olha isso aqui Nada Tô começando a achar que o Fisk fez isso só pra me irritar Olha as paredes Tinha armas aqui Eles não trouxeram pela porta da frente Deve ter uma passagem em algum lugar Olha a parede Isso deve controlar o acesso a outra área Nos campanhas do Fisk falaram de um cofre Deve estar perto Pode apostar Parece um circuito duplo Vê se encontra outro quadro de força Encontrei vários Olha ali ó Achei Mas eu não consigo Eu preciso descer o elevador primeiro né Como é que eu desço esse elevador aqui Não tem como eletrocutar Eu tentei já Não vai lá Olha o negócio Tá, eu vou ter que... Entendi Tava tentando procurar algum lugar pra puxar o bagulho ali mesmo Pronto Você tava certo Jeff Um alçapão Maravilha Será que pode me ajudar? Essa coisa é pesada Sim Um Dois Três Tava calmo aqui no quadrado Deve ser um túnel de contrabandistas E parece que ninguém limpa desde o Al Capone Bloco de concreto no caminho Não consigo passar Deixa eu ver como é de cima Tem espaço aqui pra tirar isso, aguenta aí Tá bloqueado, pode me ajudar? O que foi isso? O metrô, acho Vamos rápido O lugar é instável O que eu vou? Tá, com certeza não foi o metrô Não Parecia uma explosão E parece o som de demônios O cofre Rápido Caiu Cuidado aí Esse cara vai morrer, velho Com certeza Tá muito sombrio esse capítulo pro cara Droga Os demônios já foram Como eles chegaram antes? Deve ter uma porta dos fundos Veja se consegue achar Aqui é um arsenal e tanto Ou era Eles não queriam as coisas não letais Deixaram pra trás Bombas de fumaça Granadas de luz Quebraram e pegaram Tavam com pressa Tem um lugar protegido aqui que eles nem tocaram Seria trabalhoso arrombar isso Era só afastar o arame desse suporte de armas Tem umas caixas vazias aqui E parece que eles fizeram uma limpa mesmo Olha, eles arrombaram a porta pra entrar Ó Ixi, amarelo Eita Ferro Se protege Cadê meu filho? Nossa Bugou É disso que eu tô falando É disso que eu tô falando Atrás de você Atrás de você Vou imobilizar ele Foi por você Valeu Tava precisando Te afasta Vou imobilizar ele Opa Sempre na hora certo Ai Droga, ele pulou bem na hora Não atirar, se afasta! Cuidado! Toma! Viu só? Eu também tenho amigos Eita Foi Ai Vamos atirar, se afasta! Como estamos? Estamos vencendo! Ah Que O Que Mata Ah 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 Fala! Spider-Man, sobraram os demônios aqui no estaleiro, tô cercado, e aí? A coisa tá feia, esses caras vão por toda parte, vão matar alguém, seu filho de filho. Ai, eu desviei! Toma cuidado, Jeff, não faça nenhuma loucura. Caraca, café não para não? Ai, eu tô apertando a porra do bola, meu! E aí, pessoal, cabe mais um? Aqui é só parar! Ah! 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 Eita, fodeu, o trem! Corre, corre, corre! Vai espalhar aí! Olha o trem aí chegando, rapaz! Vai explodir o bagulho! Fodeu! Falei que ele ia morrer, cara! Caraca, o Jefferson salvou a gente, véi! Não é isso que ele ia morrer, cara! Não é isso que ele ia morrer, cara! Não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah! Ele está vivo E os demônios Você sabe que quanto mais se aproxima, mais se torna um alvo, né? Se eu me aproximar, nossa chance de detê-los aumenta Nossa Agente Davis, Mary Jane Watson, Clarim Diário Sem comentários Eu não te culpo Mas esses caras vão contar a história com ou sem você E eles adoram uma polêmica Qual é a sua abordagem? Nenhuma Eu só escuto Tá bom Vamos lá Ela é boa É, mãe Caraca, foi muito boa essa missão Melhor missão do game Até agora Cara, estou morto Hora de ir para casa e dormir um pouco Aleluia Finalmente conseguimos a viagem rápida Nem acredito Foi de séculos Conseguimos trabalhar com viagem rápida Pô, rapaziada É até o seguinte Ah, tá Deixa eu fazer aqui Beleza Não dá para não fazer Vou fazer o seguinte, rapaziada Vou continuar Exatamente nesse próximo vídeo Beleza Porque a gente já deu aí meia hora de vídeo Então Vou finalizar por aqui Cara, gostei demais A melhor missão do game até agora Foi essa daqui Valeu, gente Beijo Tchau 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 Tchau